O Poeta é Eterno, a nossa homenagem ao inesquecível José Fortuny. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gato, em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol pular, tantas e tantas nuvens de poeta, que esta avenida hoje traz meu nome. Depois de ser estrada boiadeira, velha avenida onde deixei, rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina, meu nome escrito para a eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo entro em silêncio andando. Meu coração, velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas. Igual a um dia, a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar boiada. Velha avenida, onde deixei, rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina, meu nome escrito para a eternidade. Se a dor se escreve em lápide de pedra, hoje encontrei em placas reluzentes, Meu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi, compreendi. Foram quarenta anos de trabalho, que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos para o céu voarem, em minha terra alguém os tenha lido. Velha avenida, onde deixei, rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina, meu nome escrito para a eternidade. Velha avenida, onde deixei, rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina, meu nome escrito para a eternidade.